e aí galera do youtube beleza se você está sem crédito para a internet vou ensinar o aplicativo top para acessar aqui o internet que via via rede da eu vou usar aqui o chip da vivo aí você vai precisar desse aplicativo aqui é o sox elite pro você pode baixar ele aqui na na play store deixa eu procurar aqui na play store vocês vêm aqui na na play store para baixar ele peraí vou se isso aqui na play store você digita aqui ó sox elite pro esse aqui primeiro aqui ó o sox elite pro aí bota para baixar na play store instalar ele pronto aí abrir lá eu vou mostrar para vocês que eu já tive até o wi-fi para mostrar que funciona aí o wi-fi desativado né abro o satélite pro aí vamos clicar aqui em conectar aí vamos ativar aqui os dados móveis né que conectar lembre-se que você tem que ativar os dados móveis sabe mesmo não tem internet mas vai ter que ativar os dados móveis aí clicar em ok aqui agora só está ok pronto aqui ó ativou o 4g o meu 4g né agora vamos fazer o teste aqui esse aplicativo ele usa muito propaganda aqui a vantagem de usar grátis é que através da propaganda né às vezes o limite de tempo acaba você tem que assistir uma propaganda para poder recarregar aqui bora testar aqui deixa eu abrir aqui o youtube para ver tem umas operadoras galera que esse aplicativo ele meio que embaça sabe mas a viva é uma das melhores que funcionam nesse aplicativo o sinal aqui não está muito legal mas vou fazer o teste aqui eu vou entrar aqui no google o aplicativo do meu telefone também está meio travando um pouco eu vou vou pesquisar qualquer coisa aqui bora digitar aqui mega sena só pra ver o que vem na mente aqui eu digitei mega sena pra ver deixa eu ver se funciona ó aqui galera tá vendo aí ó usando 4g o wi-fi está desligado ó o wi-fi desligado só pra mostrar pra vocês que funciona deixa eu ver aqui outra coisa em mente aqui é digitar é youtube para ver youtube para ver youtube ó youtube ó youtube cadê youtube digitar youtube pesquisar tá vendo aí que tá funcionando galera pesquisar só pra finalizar aqui pra mostrar pra vocês que funciona cadê flamengo tá vendo galera ó 100% funcionando pode baixar esse aplicativo top que ele funciona 100% ó o nome do aplicativo é esse que eu mostrei no início do canal né e sim de vocês funcionar aí pra faltar no seu canal curta o vídeo e se inscreva no canal e galera ó tô conectado tá vendo aqui galera ó tempo restante aqui cadê tempo restante ele dá um tempozinho pra ser usado grátis né aí quando esse tempo zerar aqui vocês tem que clicar em qualquer anúncio pra poder ganhar mais tempo sabe aí quando clicar no anúncio novo ele dá mais duas horas de tempo assim pra você usar de boa grátis clica no anúncio aqui aí vai dar horas grátis pra vocês pessoal eu vou parar por aqui só queria mostrar que funciona mesmo se inscreva no canal e curta o vídeo aí e compartilhe para quem esteja precisando quem esteja sem internet pra quebrar um galho né aqui ó abrindo o youtube deixa eu ver se eu acho um deixa eu ver se recarrega um vídeo bom ó galera mesma coisa de um wi-fi aqui ó mesma coisa de um wi-fi tá vendo aí ó top top da galáxia galera vou parar por aqui valeu e show se inscreva no canal de novo espero que tamo junto aí é nóis até o próximo vídeo aí espero ter ajudado vocês falou tchau tchau